Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você, quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará mão foi Deus Quem consagrou você e eu, para sermos bons amigos num só coração Por isso eu estarei aqui, quando tudo parecer sem solução Peço a Deus que te guarde e me dê sua paz Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser Amigos pra sempre, que nem só sei...